Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed, criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Vamos clicar aqui no 5 e entrou GM Bridge. Vamos jogar uma Siciliana e com o gambito. Vamos jogar aqui não aceitando o gambito. Ah tá, entendi, ele tem um truquezinho ali. Mas eu vou jogar. Ele tá entregando o par de bispos, né? E eu vou jogar D5, transformando numa estrutura de... De cara o Kahn, ou francesa, né? Cadeia de peões. A função ficou boa. Certo. Eu vou voltar. O jogador de francesa não se importa com isso. Agora eu vou ameaçar... Entrar com o cheque. Quando ele rocar, eu jogo o bispo. B5. Tô ganhando a qualidade aqui, né? GM Bridge. Se o GM Bridge acompanhar o canal, dá uma mensagem aí, GM Bridge. Acho que já nos enfrentamos aí no ICC. Esse é um daqueles que gosta ainda do ICC, né? ICC. Quem pegou a década de 90. Vou atacar a torre. E vou tomar. Meu cavalo tá sem volta, tá? Perigoso, né? Eu vou tomar. Você poderia ter retardado um pouco a captura. Vou atacar agora aqui. Saiu tomando. Tava ameaçando cavalar 3, talvez. Agora falta desenvolver, né? Não, mas aqui... Check. Aqui tá caindo. Bom, vamos dar uma olhada um pouquinho nessa teoria da Siciliana. A partida foi tranquila, mas sempre dá pra tirar uma lição, né? Eu tô... Foi uma decisão de última hora jogar esse cavalo F6. A gente tem que estar preparado contra o Gambito Morra, né? Então vamos lá no chess.com. Carregar PGN. E... Relatório. Revisão da partida. Mudaram o processo aqui. Então veio o Gambito Morra. Smith Morra. C toma D4. C3. Cavalo F6 é o terceiro lance. Como sabia que o G6 estava bem cotado aqui, né? Olha, já terminou ali. Mas aceita. Leva um pouco de pressão. É até uma partida do Tal que ele joga o Gambito Morra. Ganha uma partida muito rápida, né? Então... Então... Cavalo F6 é uma transposição pra Lapin, né? Como se... Como se... Jogasse aqui. Ele vem com esse. E agora o peão toma. Então... Vamos ver pela ordem do Gambito Morra. C3. Cavalo F6 veio aqui. Caiu na mesma posição. É como se eu tivesse acabado de capturar aqui em D4, né? Então... Essa posição é interessante pra estudar. Vamos fazer aqui um estudo mais caprichado. Aproveitar que a partida foi curta, né? Então... Cavalo F3. Eu joguei D6. Joguei o terceiro lance. Mas é bem abaixo de E6 e cavalo C6. Vamos ver. Uma partida? Que isso? Tá errado isso aqui. Como uma partida? Veio aqui. Aqui já apareceu 425 partidas. Vamos dar uma olhada aqui. Quem joga de pretas? Pra ver se eu tenho aqui... Então... Ordenei pelo rating das pretas. Apareceu Ivan Chuk. Já fiquei satisfeito. Gelfand são vitórias. Olha só. Cariaquim. Então... Essas podem ser referências... Pra um estudo mais profundo ali da variante, né? Temos que saber primeiro os jogadores, né? Temos muitos representantes aqui... Da variante, né? Bom... Já me interessa aqui saber se essa primeira aqui do Ivan Chuk foi blitz. Foi rápido, né? Tô vendo aqui que foi rápido. O que já é interessante, né? Nesse momento, o bispo C4... Foi jogado. Bom... O bispo C4 aqui tá em terceiro lugar, né? C toma D4 e é mais jogado. E... Dama toma D4. Essa é uma variante possível também. É 6... Cavalo C7... Bispo S6... Uma partida. Mais comum é esse. Sempre com estatística aí meio equilibrada, né? Mas vamos ver o que seguiu na partida. Bispo C4... Cavalo B6... E ele tomou. Isso aqui eu achei invenção. Mesmo sabendo que pode ser capturado, né? Olha só... O Engenho tira, né? Isso aqui é melhor. Vamos ver na análise aqui. Olha... Cavalo... Toma C4... E já dá vantagem, né? Estranhei a linha. E esse é um... It's a great move. Olha a novidade aí do Chess.com. Apareceu com uma cor diferente e em inglês, né? Fiquei até achando que o negócio é bom mesmo, né? Mas é menos um ponto ali. Incoerente, né? E aqui... Esse excelente Bispo G4 é melhor. Ok. Porque eu jogo francesa, então... Gosto de uma estrutura rígida ali de francesa, né? Cavalo de B2 em precisão. Esse é o melhor. Esse é um erro. Ele não gosta de voltar a peça desenvolvida, não. Ele é muito dogmático, né? Vamos lá. A vantagem quase que não... Não altera, né? Altera um pouquinho, mas... Olha só. Aqui é um erro. Great move também. Great move. Está faltando traduzir, hein? E essa cor é diferente aí. Bispo B5 é um erro. Cavalo C2 direto é melhor. Vantagem é maior. É. Ele jogou esse, que é um erro grosseiro. Cavalo C2. E não captura de vez, olha. Joga E6. É um erro, né? Diminuir a vantagem, ele teria que tomar de cavalo. Claro, tomar de cavalo e já começar a defender aqui. Vantagem está pequena. Mas ele tomou de rei. Eu ataquei. Ameacei cavalo A3 também? Não, não ameacei. Ameacei cavalo D4. Mas quando ele tira o cavalo, e pra onde? Não tem pra onde tirar. Aqui eu tomo. Então... Incrível, né? Que esse peão aí ficou sem defesa mesmo. E aí eu capturo. E aí foi erro, né? Mas aqui a vantagem já é muito grande. Três pontos. Vamos ver. Dama A4 aqui, que é interessante. Torre C6 é possível, porque não tem B5. Rei D8 também é aceitável aqui. É aqui. Eu acredito que não teria muita dificuldade. Até porque as peças estão meio presas, né? A qualquer momento eu tenho um cheque aqui. E aqui eu resolvo com E6, Bispo E7. Ou depois eu jogo um H5, torre. Passando a torre. Aos poucos, né? Aqui não pode ter pressa. Tem que tirar qualquer ameaça imediata. Que surge, né? Acho difícil aqui. Não estou vendo a ameaça. Mas é isso. Essa partida serve de alerta para... Essa família aqui. Gambito morra. E se você quiser transpor... Para Lapin, né? Você consegue, né? Com esse. Tanto é que aqui... A maioria, a grande maioria, avança. Não tem outra opção melhor. Então, quando avança... Estamos na Lapin. E aí o lance principal é retardar aqui a captura, já que não pode tomar, porque o cavalo está caindo. E aí você escolhe jogar com E6, cavalo C6 ou D6, como eu joguei. E aí tem que aprofundar, porque tem variantes, né? Mas aí a gente vai aos poucos, vai jogando e vai aprofundando um pouquinho mais a cada partida. Vamos ver quanto deu aqui no relatório. Está diferente também. Cadê? Rapaz, mudou tudo, hein? Precisão ajustada após tentativas. Não entendi nada. Ah, está aqui. 90%. É, mudou. Ficou mais rigoroso, né? Eu acho que ele ficou rigoroso aí. Alguma coisa mudou. Então é isso. Até o próximo vídeo da série Jogo Rápido. Até lá. Valeu. Tchau. 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 Tchau.